Hum, pessoal, não acho que está ficando muito escuro pra irmos nadar? Venha, Nathan, não seja um bebê! É, eu quero ver algumas águas vivas brilhantes! É, tomara que seja só isso que vamos ver! Nadando pelo mar em uma noite assustadora O que será que vamos ver? O que vai acontecer? Ah! Parece que sumiram os peixinhos amigáveis! Oh, não! Que som foi esse? Ai, meu Deus! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Nadando pelo mar em uma noite assustadora As criaturas amigáveis estão todas escondidas! Oh! Ah! Se escondendo dos malvados escondidos por aí Oh! 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 Que som foi esse? Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Tubarão vampiro, tubarão vampiro, vá 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 Nadando pelo mar em uma noite assustadora Não quero encontrar um bicho que vai nos morder Acho que devemos ir, é hora de voltar pra casa Aham, espere, espere, que som foi esse? Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 bruxo Ah, ok galera, acho que já vimos tubarões assustadores O suficiente por hoje Nem me fale Olha, é o nosso amigo Bebê Tubarão Ufa, ele pode nos mostrar o caminho pra casa Bebê Tubarão, bebê Tubarão, bebê Tubarão, bebê Amém.